Segura Eu preciso de verdade conhecer você Fazer valer a pena Se for preciso eu luto As barreiras deixa que eu chuto Ter você do meu lado me faz ir além Se não for com você Que não seja ninguém aí Eu desisto de tudo Tô de volta pro meu mundo De balada e ilusão Enganando a solidão Ter você do meu lado me faz ir além Se não for com você Que não seja ninguém aí Eu desisto de tudo Tô de volta pro meu mundo De balada e ilusão Enganando a solidão Segura É assim, ó Eu preciso de verdade conhecer você Fazer valer a pena Se for preciso eu luto As barreiras deixa que eu chuto Ter você do meu lado me faz ir além Se não for com você De balada e ilusão Enganando a solidão Enganando a solidão Enganando a solidão